Pessoal, eu sou a Pipoca e hoje eu vou mostrar pra vocês as cachoeiras desse condomínio muito legal. Bem, aqui nós temos seis cachoeiras que eu já fui. Na verdade eu não fui em todas, mas a minha dona já foi. Vamos pela cachoeira mais conhecida, que ela se chama Cachoeira do Zé. Porque meu amiguinho Zé, ele vai toda hora nessa cachoeira, ele pode ir de casa pra ir nessa cachoeira. Vamos em outra. Hoje não tá muito quanto a outra vez. Vamos. 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 Aqui tem várias cachoeiras. Tem uma lá embaixo, mas a lá de baixo é muito perigosa por causa das pedras que são escorregadinhas. Então a gente não vai poder ir pra lá. Vamos, Pipoca? Aqui. 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 Eu quero mostrar essa cachoeira pra vocês. Ela é conhecida como Cachoeira Lagoa. Porque ela parece uma lagoa. Não tem o telefone sem capa, sem nada. Não tem nada, mas vai destruir. Não tem nada com ele assim, sem nada. Agora a gente vai para a terceira cachoeira. Que também é aqui pertinho. Essa é uma cachoeira que só é um pouquinho menor e um pouco mais perigosa que as outras. Não demos nome ainda a ela. Não temos nome ainda a ela. Vem, Maca. Vai! Nós temos algumas duas, ou acho que uma só. A cachoeira é escondida aqui. Essa é a cachoeira esconderijo. Não é bem uma cachoeira. Não é bem uma cachoeira. A gente não sabe se dá pra entrar aí. Essa você não sabia, né, pai? Não tinha isso aqui. Tinha sim. E na última vez que a gente veio, tinha. Vamos para a outra, que também é esconderijo dois. Aqui a alafonte faz a outra, a outra coisinha que eu esqueci não. Ah não, aqui não tem mais. Aqui é muito bonito. Tem muito verde e cores. Agora, a gente vai para a cachoeira do Pirata. Quem foi que inventou esse nome? Foi meu pai. Vem por aqui que é mais fácil. Vamos pipoca. A cachoeira do Pirata é uma das cachoeiras mais legais que tem aqui. É uma cachoeira escondida também. Que ela fica entre os bambus. A fonte de quase todas as cachoeiras é essa cachoeira. A gente fica a dar medo de vir aqui. Teve uma vez que a gente veio que estava escuro. Totalmente escuro. Quando a gente foi, a gente estava no meio do caminho. Eita, saúde. O meu pai ficou assustando a gente falando que vai aparecer uma cobra. Essa é a cachoeira das mais legais. Olha isso. Já fiz muitas discussões por essa cachoeira. É um pouco longo o caminho. Mas vale a pena para você chegar na cachoeira. É super legal. A pipoca já caiu em uma passagem daqui. Mas, dessa vez, ela não vai cair. Então, tchau. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL